Trouxe com a enxada fazer uma plantação A enxada muito humilde foi lhe fazer saltação Mas a caneta soberba não quis pegar na sua mão E ainda por desaforo lhe passou uma repreensão Disse a caneta pra enxada, não vem perto dele não Você está suja de terra, de terra suja do chão Sabe com quem está falando, veja a sua posição E não se esqueça a distância da nossa separação Eu sou a caneta dourada que escreve nos caminhão Eu escrevo pros governos além da construção Escrevo em papel de linho, pros ricaço e pros barrão Só não vou na mão dos mestres, uso o rei de posição A enxada respondeu, de fato eu fico no chão Pra poder dar o que comer e vestir o seu padrão Eu vim no mundo primeiro, quase no tempo de adão Se não fosse o meu sustento, ninguém tinha instrução Vai de caneta orgulhosa, vergonhada geração A do alta nobreza não passa de pretensão Você diz que escreve tudo, tem uma coisa que não É a palavra bonita que se chama educação Muito obrigado!